bom galerinha estamos eu aqui de novo e esse aqui é o vídeo da proposta canal um colecionador metas para 2020 então o que a gente vai fazer quais são as mudanças né e emoções fortes podemos sentir né eu vou mostrar para vocês aqui ó eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de dezembro tá gente então um feliz natal atrasado para todo mundo e um próximo ano novo que 2020 seja um ano abençoado para todos vocês tá gente e eu vou falar agora sobre o canal colecionador né os acessórios os itens as gravações né não sei se vocês perceberam eu estou com o cabelo um pouco verde né e eu queria aproveitar isso ao máximo no ano de 2020 né o ano de 2019 saíram vários vídeos meu com cabelo de cabelo cor de rosa e o de 2018 saiu vários vídeos com cabelo azul todo ano eu pinto cabelo gosto de fazer uma uma arte né não tô copiando ninguém né padrão eu mesmo né e é eu tô fazendo uma maratona de vídeos né eu tô copiando gravando aqui alguns vídeos né leva um tempo do caramba você gravar vídeo editar vídeo postar vídeo né esses vídeos que eu estou gravando de alguns acessórios né não são todos né é a minha minha meta é hoje dia 26 é terminar aí fazer 40 vídeos até o dia 30 né não sei se eu vou conseguir né sendo 15 vlogs né inclusive esse é um dos vídeos né e mostrar também alguns itens novos né já gravei vídeo desses dois aqui ó é algum desses vídeos vão tá saindo no final do ano que vem ainda você crê num negócio desse você crê bom é a vibe é o que é gravar o vídeo pra mim não perder tempo durante o ano porque dá muito trabalho você é parar para produzir um vídeo né então acho que se você tira uns dois três dias simplesmente só para fazer isso você acaba tendo um resultado muito bom eu fiz isso em 2019 e ainda sobraram alguns vídeos para mim editar tá é mas aí eu eu peguei alguns padrões de vídeos que eu fiz eu tô aplicando aqui agora porque algum dos vídeos dá para eu consiga editar pelo celular também né então isso dá um ganho de tempo muito bom né mostrar para vocês aqui a minha coleção aqui é e também né vai ter o retorno da série jogando videogames normalmente como pessoas comuns né que é um quadro aí que eu dei uma abandonada com sucesso nesse quadro e eu vou pretendo voltar com ele tá gente né o vídeo da série hackers do colecionador é não tá incluído nesses 40 mas eu vou tá é tentando né é postar o melhor conteúdo de mega drive né não tô falando que eu sou melhor que ninguém tô falando que eu quero fazer o meu melhor tá postar aí as novidades sobre jogos de mega drive que vem lançando todas as atualizações aí que aparecer item novo console novo do mega drive é jogo novo enfim tudo que for relacionado a mega drive eu puder tá postando no meu canal vai ser de grande ajuda para todo mundo né e se você né é que tá aí você viu uma notícia né marca aí o colecionador tá sabendo dessa notícia vai lançar tal coisa colecionador tá sabendo dessa rom esse jogo é novo é beta é demo saiu agora lá no site da rússia não sei o que manda pra mim não tem problema é colecionador já viu esse item aí de mega drive cara esse item eu não conheço não então é me ajuda também né a procurar né porque é tem vários itens desta coleção que eu comprei através dos inscritos dos fãs dos amigos que os cara viu anúncio em grupo de whatsapp grupo de facebook os cara marcou eu mandou o contato dos caras e eu fui lá negociei com o vendedor consegui até um desconto então é são dessas amizades aí que que eu preciso né pessoal que ajuda a somar que tá correndo junto né pra mim também entregar um melhor conteúdo com a informação legal né porque eu não tô aqui simplesmente pra mostrar é que o item tá aqui mas eu também tô aqui pra aprender junto com vocês da mesma maneira que eu posso tá ensinando é um pouco dessa história desse acervo que eu conheço que eu sei eu posso tá aprendendo também porque eu não sei de todas as coisas né e aí uma mão lava a outra e as duas jogam mega junto né emoções fortes podemos sentir e é isso tá galerinha essa é a meta para 2020 para tentar salvar esse canal aqui todo ano eu falo que eu quero fazer alguma coisa mas não dá tá e vai ser um outro vídeo também é com o desafio gamer tá então emoções fortes será que eu consigo salvar 100 jogos de videogame em um ano emoções fortes esse desafio vai ser proposto para você também então forte abraço para todo mundo que 2020 seja um ano abençoado nós vamos ao encontrar o encontro do mais raro perfeito agora vai fi agora eu vou sem roupa fi mano cê é louco fi se eu passar a mão nas costas fi já era E aí